Desperdício de água limpa na Vila Tibério gera indignação nos moradores e tem gerado muitos prejuízos. Uma cratera já se formou no local e a roda de um carro foi engolida nessa tarde. O Davi Florin está na Travessa Antônio Moro e tem mais detalhes sobre esse problema. Boa noite, Davi. Boa noite, Sanuello, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Só para o telespectador se antenar em relação ao endereço dessa travessa, fica entre as ruas Santos Dumont e Dr. Loyola, a meio quarteirão da Avenida Zê Renner. Olha só a quantidade de água limpa que está sendo jogada fora. A Prefeitura fala em economia, mas o desperdício é alarmante. Aqui ao meu lado está a Dona Ângela, que mora na Travessa. Dona Ângela, a senhora disse que esse problema já é antigo, né? Até um carro caiu aqui. Boa noite. Caiu hoje aqui um carro, teve que vir um guincho para tirar e demorou muito, mais de uma hora. O carro não conseguia sair, cada vez entrava mais. Faz tempo que está assim? Faz desde sábado. Desde sábado. Desde sábado. Mas não é a primeira vez que acontece isso? Não, não. Acho que já é a terceira vez. Esse ano já foi arrumado aqui. Um vazamento grande, um aqui, outro aqui. Abre no lugar, fecha no outro, entendeu? Fecha aqui, abre ali. E é um risco gigante, né? Para vocês aí todos, as crianças que vivem aqui. É perigoso, né? Porque se cair num buraco desse aqui, como é que faz? E o tanto de água, o desperdício. Vocês temem que já comece a infiltrar água por baixo aqui da Travessa? Eu tenho medo, eu tenho medo. Falei isso hoje, que eu acho que aqui, essas casas aqui já devem estar todas infiltradas. Porque o carro passou, não era um buraco desse tamanho. Quer dizer, abaixou tudo, caiu tudo. A prefeitura já está sabendo? Já. Todo mundo aqui já ligou, eu liguei, o vizinho da frente, o dono do carro ligou na hora, né? Porque teve que vir guincho, tudo. Eu vi um carro de polícia, até achei que ele ia fazer um boletim de ocorrência, mas ele não fez. Chama a atenção de todo mundo, é muita água. Muita água, parece uma cachoeira, olha aqui que judiação. Só para a gente economizar. E a senhora disse que a água na sua casa já começa a sair? Diminuiu. Diminuiu. Desde de manhã, assim, você abre e não é mais, porque aqui tem muita água, né? E aqui diminuiu bastante nas torneiras. Dona Ângela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura e o Daerp disse que enviará uma equipe para fazer os reparos amanhã, sem falta, aqui na Travessa. É com você, Zanuelo. Obrigado, Davi. Também a senhora Ângela, hoje aí na Vila Tibério.